Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dadi e no vídeo de hoje vamos fazer este lindo pendente de corações. Olha que charme, muito fofo e super fácil. Quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Então aqui no nosso coração eu coloquei dois tecidos, direito com direito, coloquei um alfinete e vou costurar em todo risco. Coração costurado, recortado. Aqui nessa voltinha do coração, ó, faço um pique, tomando cuidado para não cortar a costura. Bem próximo aqui a costura. Agora eu separo os dois tecidos, separo os dois e vou fazer um piquezinho em um dos lados, no meio do coração. Um pique bem pequeno, não precisa ser grande. Assim, ó, para desvirar o coração. Já adiantei aqui também o outro coração, ele é maior que este. Fizou o pique aqui também. Os moldes vão estar na descrição do vídeo. Agora vamos encher os corações. Aqui eu tenho um cordão encerado. Vou pegar uma agulha mais grossa, uma agulha maior, que eu possa colocar este cordão. Vou aproveitar a abertura que fiz aqui e vou passar por dentro e sair aqui em cima, ó. Um pouquinho depois da costura. Agora aqui na pontinha eu faço um nó. Pode fazer uns três nós. Para que não saia. Agora eu puxo esse cordão, esse fio para dentro. No outro coração eu já vou entrar por aqui. Eu puxo, tiro o fio da agulha e faço três nozinhos também. E aí eu puxo para dentro. Aqui eu vou deixar um coração maior que o outro, o cordãozinho. De tamanho, é só fazer um nó, fazer uma laçada aqui. E já se forma um pendente. Nessas aberturas eu vou costurar. Fazer pequenos pontinhos aqui. Aqui eu cortei algumas florzinhas em filtro, as folhinhas também. Vou colar em cima dessa costura. E você pode colar da forma que desejar. Não tem nenhuma ordem. O ideal é você usar a cola quente. As florzinhas, você vai aplicar um pouquinho de cola aqui no meio dela. E vai dobrar. Segure bem. Novamente, apliquei a cola aqui no meio, dobre e segure bem. Ela vai ficar assim. Aplicou a cola aqui para colar a florzinha. Vou colar aqui em cima da folhinha. Seguro bem. Seguro bem. Essas colinhas que ficam, essas linhas de cola, você tem que retirar todas. Para que seu trabalho fique bem bonito. Você pode dobrar a pétalazinha. Você pode dobrar a pétalazinha, aplicando um pinguinho de cola, ó. Fazendo uma dobrinha. Essa florzinha. Essa florzinha é legal que você pode brincar com ela. Moldá-la do seu jeito. Aqui a outra florzinha. Aqui a outra florzinha. Aqui embaixo. Entre as florzinhas eu vou colocar uma folhinha menor. A gente cola aqui. Para fazer um acabamento mais bonitinho. Olha como já vai ficando lindo. Aqui eu tenho as pérolas que eu vou colocar para fazer o miolinho da florzinha. Você pode colocar também outra pedrinha que desejar. Eu coloco aqui. E a outra eu vou colocar aqui. Olha gente. Fica tão delicado. Fica muito delicado. Aqui eu tenho um apliquezinho de borboleta também em feltro. Eu já compro assim, ela recortadinha. Vou colocar aqui. Você pode colocar miçangas, outra pedrinha para decorar. Use aí sua criatividade. Aqui também eu fiz um lacinho usando o cordão encerado. E vou colocar ele aqui em cima. Olha como fica lindo. Que graça. Se vocês preferirem, vocês podem bordar este coração também. Fica muito lindo. Eu vou finalizar este coração fazendo o mesmo procedimento com essas cores aqui. E já volto com vocês. Gente, o nosso pendente está pronto. Olha que lindo. Que delicado ficou. Muito charmoso. Ele pode ser usado como chaveiro. Pode colocar a chave aqui. Se não quiser usar como chaveiro, pode pendurá-lo em algum cantinho especial da casa. Lindo, né? Um charme. Um super presentinho. Que agrada muito. Uma peça vendável. Dá para fazer aos montes aí e vender super bem. Você pode brincar com as cores. Trocar as cores das florzinhas, dos tecidos. Fique à vontade. E para finalizar, para dar um toque super especial. Eu vou borrifar uma essência. Deixar esse pendente bem cheiroso. Essa essência eu vendo lá na minha lojinha, tá gente? São essências hipoalergênicas. Que não causam nenhuma alergia. Essa que estou usando é uma essência floral. Muito cheirosa. E essa foi nossa super aulinha de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Olha gente, para colocar na bolsa. É um mimo só. Lindo demais. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.